Depois de três dias abordando diversos temas relacionados ao ambiente laboral, chegou ao fim, nesta quinta-feira, a primeira semana interna de prevenção de acidentes de trabalho do Grupo Correio de Comunicação. Entre os assuntos trabalhados durante a semana, destacam-se a importância da doação de sangue na sociedade, os efeitos dos agentes químicos sobre o organismo no trabalho e também uma palestra sobre a saúde mental no trabalho e na vida pessoal, com a psicóloga Nathiele Lima. Ela explicou que esse tipo de informação é importante não apenas para os colaboradores, mas também para as empresas. Bom, é importante conscientizar as empresas sobre produzir adequadamente o trabalho para os seus colaboradores, para que se tenha uma saúde mental e a empresa, os colaboradores, consigam ter cada vez maior um desenvolvimento, uma produtividade, se sintam acolhidos e também trabalhando naquele local. Nathiele Lima também detalhou alguns conceitos trabalhados com os colaboradores durante a palestra sobre saúde mental. O que é a saúde mental no ambiente de trabalho? O que é o assédio? O que é tolerável? É assim que as empresas conseguem fazer essa conscientização, trazendo pessoas para falar a respeito do... que é a saúde mental. E aí Obrigado.